E ao meu alentejo, do sol a brilhar... Porque quando dei por mim, as lágrimas começaram a cair-me em pleno convosco. Quando, 15 anos depois, conheci o Manuel da Fonseca e resolvi adaptar o romance dele ser o maior, reli esse conto e voltei a comover-lhe. E quando o meu filho mais velho, que tem agora 18 anos, fez 16 anos, eu pedi-lhe para ler o conto e ele comoveu-se também. Eu conto isto porque o Manuel da Fonseca, que eu guardo e que eu conheci, não é o Manuel da Fonseca do meu companheiro mesmo. É o Manuel da Fonseca humano, fraterno, simples e, muito provavelmente, despido das circunstâncias que a história de todos nós fizeram com que alguns de nós fôssemos de um lado e outros fôssemos do outro. O Manuel da Fonseca, que esteve antes de ser de algum lado, ou depois de ter sido de um lado, é aquele que eu guardo. O conto chama-se, curiosamente, o primeiro companheiro que ficou pelo caminho. E não tem rigorosamente nada, nem de ideológico, nem de político, nem de antifascista, nem de nada disso. relata apenas a história de um garoto que acompanha, sobressaltado e estupefacto, a morte de um irmão mais velhinho, que é outro garoto. Esse é o meu Manuel da Fonseca. E é por isso que eu adaptei o seu maior e, por exemplo, não a Seara de Veneno.